Salve, salve, galera. Salve, salve, torcedor. Salve, verde. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Bom, aqui você fica por dentro de tudo que acontece no Palmeiras, por dentro das notícias. Final de ano, né? Final de campeonato. Os campeonatos já acabaram aqui no Brasil. O próximo campeonato é só em janeiro, o campeonato paulista. E os demais, né? Em cada estado. Porém aí, a galera do Palmeiras, todo mundo tirando férias. Nós vimos aí nas redes sociais dos jogadores, cada um tirando as férias da forma que escolheram, né? E temos aí a notícia que o Abel desembarcou em Portugal, na Europa, para passar as suas férias com família, familiares, entendeu? Mas ele deixou bem claro aí que ele tem um contrato com o Palmeiras. Então, 2024, último ano de contrato com o Palmeiras, Abel Ferreira está mais que confirmado. Ainda gera ainda aquela dúvida, né? Se realmente está tudo certo ou não. Mas, de fato, sim, Abel cumprirá o seu último ano de contrato com o Palmeiras em 2024. Beleza? E também estamos aí esperando e aguardando novos reforços para o elenco. Abel precisa de novos reforços, como ele já tem falado anteriormente. Beleza? Bom, deixa aquele like para estar fortalecendo o nosso canal. E se porventura você não é inscrito, aproveita agora essa oportunidade. Inscreva-se no nosso canal. É de extrema importância a tua presença. Isso nos ajuda a crescer demais. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!